Super Copa dos Clubes Campeões da Libertadores. O tricolor mostra sua força contra os paraguaios. São Paulo e Olímpia, ao vivo, exclusivo, quarta, oito e meia da noite. São Paulo vai ser o Brasil na Super Copa dos Campeões. E você vai poder ganhar um Ford Fiesta zerinho, zerinho. Ligue agora para 09011 0013 se você acha que vai dar São Paulo. 09011 0014 se você acha que vai dar empate. Ou 09011 0015 se você acha que vai dar Olímpia. Com apenas R$ 2,00 por ligação, você pode levar para casa este Ford Fiesta zero quilômetro. Ligue e participe. Pedida pelo Estado. De importados Volkswagen direto da fábrica. Agora também nos revendedores em portos. Oferecem... 26 minutos, resgate o Campeões. Depois do sucesso da Copa Brasil, o SBT coloca a bola no chão. E toca com categoria para você. Os melhores times da América Latina, reunidos em um grande torneio. Copa Comembol. Começa hoje com o Atlético e Guarani. Ao vivo de Belo Horizonte. Logo após a primeira exibição de Sangue do Meu Sangue. Mais uma grande jogada do SBT. Começa hoje a Copa Comembol de Futebol. Torneio que reúne alguém.